Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer aqui no aplicativo? Primeira coisa, você tem que cadastrar suas contas. Cadastra a conta e depois você coloca quanto tem de saldo nessa conta. Como que cadastra? Você aperta aqui em gerenciar contas, aqui em cima. Gerenciar contas. Aqui ele vai te avisar, né? Para você cadastrar, é só apertar nesse botão de mais aqui em cima. Entendi. Aqui está falando, né? Aqui você já tem uma conta inicial, é como se fosse a carteira, né? A sua carteira mesmo. Beleza, entendi. E é só isso, né? Então, bem simples. Então, a conta inicial, dá para você trocar quanto tem na conta. Dá para você colocar quanto tem, trocar o nome aqui, está escrito conta inicial. Eu gosto de trocar para carteira. Beleza? Então, você, como que troca? Você aperta aqui em cima, de conta inicial, e pode trocar, ó. Conta inicial. Vou apagar e vou colocar carteira. Beleza? Então, carteira. Quanto tem na carteira? Ah, eu tenho um pouquinho. Tenho R$12,50. Beleza. Correto? Então, coloca isso e depois salva as alterações. E pronto, agora você já tem aqui R$12,00 na sua carteira. Ah, Bruno, mas eu tenho uma conta na Caixa, uma no Banco do Brasil, outra do sei lá onde. Como que cadastra? Você aperta no mais aqui em cima. Então, aperta aqui no mais e você vai colocar o nome dessa conta. Então, por exemplo, Caixa. Ah, Bruno, mas eu tenho duas contas da Caixa. A Caixa, conta corrente e Caixa, poupança. Então, você coloca. Conta, corrente, Caixa. E dá para você colocar um ícone da Caixa também para facilitar para você. Aí você aperta aqui, escolha um ícone. Aperta nesse mais. E aí você vai escolher o ícone da Caixa. Então, a gente vai subindo até encontrar. Se demorar muito, você pode pesquisar aqui também. Caixa. Aí está. Beleza? Aperta aqui na Caixa. Então, colocamos o ícone. Pode até apagar aqui a palavra Caixa também. Fica até mais organizado. Então, conta corrente do ícone da Caixa. Então, já é o ícone da Caixa. Beleza? O que mais? Quanto que tem na Caixa? Aí você tem um pouquinho mais de dinheiro. Você tem ali, por exemplo, R$239,70. Vou colocar valor quebrado aqui para ficar interessante. Então, é isso que eu tenho de saldo na minha conta. Aí você vem aqui, criar conta. Beleza? Tem outra conta? Tem. Tem a conta poupança da Caixa. Aí você aperta no mais. Escreve aqui, poupança. Beleza? Escolhe o ícone da Caixa. Vamos pesquisar aqui em cima. Aperta aqui, Caixa. E na poupança eu tenho mais dinheiro, porque a poupança, eu tenho lá R$12.589. Tá bom? Beleza? Então, tem um dinheirinho lá na poupança. Aí você sobe e aperta aqui, criar conta. E é isso. Essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte. Você vai cadastrando as contas que você tem e colocando o saldo dessas contas. Beleza? Então, vai colocando aqui certinho. Ah, Bruno, eu tenho conta no Banco do Brasil. Aperta no mais. Coloca aqui, ó. É... Conta corrente. Aperta aqui no mais. E coloca... Acho que só de B aqui já vai localizar. Não, né? Não, né? Brasil. Ó, Banco do Brasil. Então, eu já coloco o ícone. Quanto aí no Banco do Brasil? Tem 120. Beleza? Criar conta. Então, é isso, tá? Aí você vai cadastrando as contas de banco que você tem. Beleza? Essa é a primeira etapa. Bruno, cadastrei todas as minhas contas. Cadastrei tudo que eu tenho aqui de conta, carteira, investimento. Aqui dá pra você cadastrar tudo, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma conta de investimento. E essa conta de investimento tem 70 mil reais. Aí você vem cá e cadastra no mais aqui a sua conta. Tá bom? Então, aqui é o momento de cadastramento. Beleza? Agora a gente volta, aperta aqui pra voltar. Então, essa primeira parte já tá pronta. Saldo geral, 12.961. Beleza? Então, ele já soma. Ele faz um somatório de todas as suas contas. Tá bom? Segundo, cadastrou aqui as suas contas de banco? Não precisa cadastrar de novo. Essa parte aqui de cadastrar a conta, você faz somente uma vez, tá gente? Você faz somente uma vez. Porque uma vez que você já cadastrou, aí vai ser o balanço, né? O que que é o balanço? Ah, eu recebi tanto de salário. Aí você cadastra. Gastei tanto. Aí você cadastra. E aí, de certa forma, você vai ajeitando essas contas aí. Feito isso, então vamos voltar. Já cadastramos aqui as nossas contas. E agora? Agora a gente vai cadastrar o cartão de crédito. Se você tem algum cartão. Então, você vai apertar aqui, ó. Adicionar cartão. Beleza? Você aperta nesse botão aqui, ó. Adicionar cartão. E aí você vai colocar o nome do seu cartão. Então, por exemplo, o cartão do Santander. Ou tem aqueles cartões que tem o nome da Infinity, sei lá o quê. Plus. Ah, eu vou fazer não o quê. Aí se você quiser botar o nome, você coloca o nome do cartão. Ou você coloca o cartão por banco também, que é até mais fácil pra você. Então, por exemplo, imagina que você tem um cartão do Santander. Aí você escreve aqui, ó. Santander. Beleza? O nome do cartão do banco Santander. Aí você vem aqui e aperta no mais. E a gente vai buscar aqui pelo ícone do Santander. San... Aí já apareceu, ó. Santander. Você aperta nesse botão. E pronto. Qual é o limite do cartão? Beleza? Aí você vem aqui, aperta no limite. E escreve o limite. É quanto? Trezentos reais? Quinhentos? Mil? Dezoito mil? Cinquenta mil reais? Nem se existe. Aí você coloca o limite do seu cartão. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui mil reais. Que é bem comum ser mil reais, né? Ou até menos. Correto? Coloca o limite do seu cartão. Aí aqui tem duas datas. A data de fechamento. E a data de vencimento. Então, são duas datas diferentes. Bruno, como eu descubro isso? Não vem aquela fatura do seu cartão de crédito? Naquele documento? Lá nesse documento, você consegue ver. Qual é a data de fechamento e a data de vencimento? Então, são duas datas diferentes. Por que isso é importante? Porque se fechou ontem a minha fatura, e eu comprar hoje no cartão de crédito, essa compra vai para a fatura do mês que vem. Então, tem essa diferença. Aí você vem aqui e anota. Então, fechamento. Vou colocar, por exemplo, fechou no dia 5. E vencimento, venceu no dia 10. Então, você vai lá e procura no seu cartão. Correto? E aí você pode colocar uma conta de pagamento vinculado a esse cartão. Beleza? Ou não precisa. Aqui é opcional. Quer ver? Tem até o I aqui informando. Seleciona a conta do bancário que será usada para pagar a fatura. Os gastos com o cartão aparecerão na conta do bancário. Altere a conta selecionada a qualquer momento. Ah, eu acho que já não tem como passar. Vamos tentar criar sem cadastrar uma conta. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar. Deu. Não precisa. Então, não é obrigatório vincular uma conta do banco já existente a esse cartão. Toda vez que você quiser pagar a fatura, você vai escolher com qual conta você está pagando a fatura desse cartão. Beleza? E aqui estamos, ó. Então, cadastramos o quanto a gente tem. E se for cartão de débito, aí você não cadastra. Porque se você está comprando no cartão de débito, você já está tirando o saldo diretamente da conta do banco. Então, não precisa de cadastrar o cartão de crédito, de débito. Somente o cartão de crédito. Oi, pessoal. Eu tenho um recado super importante para vocês. A minha meta é chegar a 1 milhão de inscritos até o final desse ano. E para isso, eu preciso muito da sua ajuda. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos não é inscrita no nosso canal. E todo dia eu trago dicas gratuitas para você dominar o seu celular. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer receber mais dicas incríveis, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal também. Isso é muito importante para mim e também para todas as pessoas que precisam aprender a usar a tecnologia a seu favor.